Sabe quais são as 5 principais dúvidas que eu recebo sobre fibromialgia no consultório? Assista o vídeo de hoje que eu vou responder todas elas. Bom pessoal, a fibromialgia é um tema que está sempre presente aqui nos meus vídeos, mas hoje eu resolvi trazer esse assunto de uma forma diferente. A gente vai fazer um esquema de perguntas e respostas baseado naquilo que eu mais recebo no meu consultório, seja pela dúvida do paciente ou do familiar. Então vamos lá, primeira pergunta, fibromialgia é uma doença psicológica? Definitivamente não pessoal, isso é algo que a gente tem que trabalhar constantemente no consultório, porque às vezes o paciente já chega com essa ideia e ele acha que ele está com uma doença que é da cabeça dele, e na verdade não é isso que acontece. A fibromialgia não é uma doença psicológica, ela é uma condição que gera dores generalizadas, músculos esqueléticos, acomete o paciente de uma forma crônica e geralmente vem associada de problemas de humor, como depressão, alteração do sono, então o paciente tem muita dificuldade de dormir, também tem muita fadiga, enfim, é uma síndrome super complexa. Mas o que que justifica essa dor do paciente? A gente não tem ainda muita explicação sobre isso, mas o que se sabe é que existe uma desregulação central nos mecanismos ali de dor. Então esse paciente ele apresenta uma hipersensibilidade à dor, né? Estímulos que não deveriam ser dolorosos ou que seriam pouco dolorosos, esse paciente sente, além do que outras pessoas que não têm a doença sentem. Mas ela não é uma doença psicológica, existe uma justificativa para o desenvolvimento desses sintomas, tá bom? Vamos passar agora para a segunda pergunta. Existe algum exame que dá o diagnóstico da fibromialgia? Bom, essa também é uma pergunta muito comum, né? O paciente chega angustiado no consultório, sentindo dores insuportáveis, sem conseguir dormir, angustiado, cansado o tempo inteiro, e ele quer algo para se basear no... e para que a gente possa meio que bater o martelo e falar, não, isso é fibromialgia. Mas infelizmente a gente não tem um exame para dar esse diagnóstico, pessoal. A fibromialgia, ela é uma doença cujo diagnóstico é clínico, então o médico deve se basear nos sintomas e nos sinais apresentados pelo paciente, né? Muitas das vezes a gente precisa excluir outras doenças que podem imitar e se parecem muito com a fibromialgia. Mas a fibromialgia em si não gera alteração no exame físico, então apesar do paciente sentir dor, muita dor ao toque enquanto o médico está examinando, eu não vejo deformidades, sinais inflamatórios, então não existe inchaço, calor, vermelhidão, nem perda de força, por exemplo. E nos exames complementares, sejam esses exames de imagem ou laboratoriais, a gente também não tem nenhuma alteração, tá bom? Bom, terceira pergunta, vamos lá. Bom, a resposta para essa pergunta é uma palavra única, se chama fadiga. A fadiga é um sintoma muito comum dentro da fibromialgia e qual que seria a definição, né, dessa fadiga? A gente entende por fadiga uma dificuldade de se iniciar ou manter uma atividade por um tempo maior, né? Então o paciente, às vezes, por menor que seja o esforço, ele se sente constantemente cansado, ele não tem forças, ele refere como se fosse uma sensação de fraqueza, mas ele não tem uma fraqueza objetiva em si. Se a gente testar a força do paciente, tá normal. Mas ele sente essa carga, ele se sente cansado durante todo o dia e não consegue fazer as suas atividades. A fadiga pode vir associada ainda à dificuldade também de concentração e de memória, e uma dificuldade de manter o humor estabilizado. Então percebam que a fadiga tá ali, né, a definição dela tá muito também dentro do que o paciente com fibromialgia sente. Então a fadiga é super comum no paciente com fibromialgia e a gente deve valorizar esse sintoma porque ele prejudica muito a capacidade do paciente no dia a dia, né? Prejudica o paciente no trabalho, nas relações interpessoais e ele costuma chegar no consultório com uma frase típica. Ele fala assim, Não importa o quanto eu durmo, o quanto eu descanso, parece que um caminhão passou em cima de mim, eu tô cansado o tempo inteiro, mesmo que eu fique deitado. Então isso é uma característica marcante da fibromialgia, a fadiga, e é ela que explica esse cansaço contínuo do paciente. Bom, vamos passar agora pra quarta pergunta. Bom, essa é mais uma pergunta recorrente, é uma pergunta polêmica, mas o que a gente deve passar pro paciente quanto médico é o seguinte, ter fibromialgia não contraindica o trabalho, né? O paciente não fica incapaz de trabalhar puramente por ter a fibromialgia. Mas uma fibromialgia descompensada, então o paciente que tá com muita dor, tem muita fadiga, que não dorme bem, que está com distúrbios de sono, isso com certeza vai impactar na capacidade de trabalho desse paciente. Então a gente precisa buscar, tentar melhorias e adaptações no trabalho desse paciente, de acordo com a doença que ele tem, e caminhar junto disso com o tratamento, né? Então o paciente tem que tá sempre ali em ajuste dos medicamentos, praticando atividade física e fazendo esses ajustes também no trabalho. Pode ser que esse paciente não se sinta apto ou não seja considerado apto pra trabalhar, mas não é uma contraindicação ao trabalho. O paciente que tem fibromialgia pode sim trabalhar, tá bom? Bom, agora a gente vai passar pra última pergunta desse vídeo de hoje, vamos lá. Fibromialgia tem cura? Essa é uma pergunta que o reumatologista, na verdade, ele recebe pra todas as condições que ele trata, né? Assim, a nossa especialidade, a especialidade da reumatologia tem, por definição, tratar pacientes com doenças crônicas. Então, a gente não tem cura pra fibromialgia, né? Ela é uma condição crônica, mas a gente consegue, por meio do tratamento e do acompanhamento regular, garantir que esse paciente tem uma qualidade de vida adequada, que ele viva sem nenhum problema, e isso é possível, por mais difícil que às vezes pareça, né? Então, existe uma parcela de pacientes com fibromialgia que tem uma doença de mais difícil controle, que por mais que a gente faça ajustes nas medicações, a gente faça acompanhamentos em paralelo com psicólogos, educadores físicos, terapeutas, a gente não consegue um controle adequado dos sintomas, né? Mas, esse tratamento multidisciplinário, o que seria isso? A união do reumatologista, do psiquiatra, do psicólogo, educador físico, fisioterapeuta, enfim. Todas essas especialidades associadas aos tratamentos medicamentosos e à prática regular de atividade física podem fazer com que o paciente, né, viva bem, viva sem dor, viva sem nenhum problema. Então, o que a gente sempre deve, né, o que eu sempre tenho por hábito de falar com o paciente é o tratamento é uma via de mão dupla, para que o paciente consiga melhorar e viver como se não tivesse a doença, né, como a doença bem controlada, em remissão, não depende só do médico, não depende só do remédio. Depende do paciente também se esforçar, praticar sua atividade física, né, apesar de todas as questões ao entorno que a gente sabe que às vezes prejudica. Mas a gente não deve desistir, tá bom? Bom, pessoal, essas foram as cinco principais perguntas que eu reuni aqui hoje. Se você tiver ainda alguma dúvida que não foi respondida, você pode me mandar nos comentários e depois a gente grava um novo vídeo, tá bom? Um abraço e até a próxima!